Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo Mais um episódio de Dream League Soccer aqui no canal 2016 E eu vou falar uma coisa que aconteceu no episódio passado No episódio passado saiu o terceiro, ou seja, esse daqui é o quarto Só que aquele era para ser o quinto, eu já estava gravando muitos episódios Só que o terceiro e o quarto sumiram, então eu tive que postar o quinto como terceiro E agora só vou continuar, ou seja, dois episódios a menos, quatro partidas a menos que vocês não conseguiram pegar Mas não sei o que aconteceu, sumiu do nada, vai ver o que aconteceu, vai saber Só que de qualquer modo, hoje temos duas partidas para cumprir aqui, estamos em primeiro na tabela Está muito baba esse campeonato, olha lá Os nossos uniformes, eles vão de preto, eles vão de amarelo mesmo, eles são os times da casa Não gosto de time de branco Nosso time está todo descansado, então vamos nessa para a partida E aí E bola rolando, vamos né? E se você é novo aí no canal, se inscreve aí pra continuar acompanhando esses vídeos de Dream League Soccer, cara, aqui no canal, que a série tá muito boa mesmo, cara. Nossa! Tá, a série tá muito boa. Vocês viram que no episódio passado eu botei um título de Wagner Lover, é como o novo craque do time. Porque, véi, o lamela que nós pegou no começo da série, véi, não tá jogando nada, mano. Então, nada mais justo do que tornar o Wagner Lover um novo craque, né? Oh, nós fizemos muito bem lá. Agora, isso pode ser postado. É lógico, pra ver, pra ter mais episódios de Dream League Soccer aqui no canal, eu preciso do like de você pra eu ver que vocês estão gostando da série. Olha lá, já lesionado? Não, foi só um susto. Pra eu ver que vocês estão gostando da série de Dream League Soccer pra eu trazer mais episódios, lógico, clica aí no gostei. Que aí eu vou ver que vocês estão gostando da série e tá ficando show de bola mesmo. Olha lá, olha lá, já trocou errado, cara. Nossa, mano. Falta, cara. Nossa, cara. O cara tá livre de marcação. Chutou, nossa. A bola pegou no goleiro, pegou na trave, pegou no goleiro de novo, eu acho. Que isso? Não, cara. Eu botei pra tu chutar, véi. Cara, o cara tá perdido, mano. Tá tocando... Mano, o bagulho tá tocando rápido, eu não tô conseguindo nem raciocinar, olha lá. O bagulho tava tocando rápido, eu não tô conseguindo nem raciocinar, cara. Com qual cara eu tava? Nossa, que lance perigoso. Wagner Love chuta pra fora depois do belo passe que ele recebeu, cara. Olha lá, mano. Que belo passe. Não era gol pra perder, né? Olha, cara. Sempre acontece um lance assim, cara. Agora, vamos lá. Gol! Bora! Ruama, cara. É sempre ele. O cara tá marcando muito gol, velho. Olha lá, sempre. Todo episódio acontece um lance assim, hein, cara. Mas não perdermos. E vamos nessa. 1x0 aos 37 minutos. Nossa, cara. O time tá perdido, velho. Isso! Nossa, que... Ah, você tá de brincadeira, goleiro. Onde já se viu isso? Nossa, cara. Vocês viram ali, mano. Corriu um perigo ali de marcar um pênalti ali. Só que, sorte, foi só na bola. Agora vamos contra-ataque. Espara, espara. Isso. Wagner Love tá muito atrás. Ele não vai conseguir acompanhar a jogagem. Então vamos com ele mesmo. Boa! O cara da dedão mesmo. Olha lá. Vamos ver se pinta hat-streak. Ruama, cara. Eu tô sa... Eu tô... Não falei, mano. Eu conheço... Eu consigo reconhecer quando o cara é bom, mano. O cara não tem um overall maior, mas tá no... Tá no time. Tá desbancando até quem tem um overall maior do que ele. E tá jogando muito, cara. Olha lá. Dois gols. Vai acabar o primeiro tempo. 2x0, velho. Tô falando pra vocês. Tô treinando o time. Eu tô melhorando muito nesse jogo, cara. Vou comparar o segundo, o primeiro episódio com o quarto, né. Pô. Melhorei muito, velho. Bom, vamos ver se a perfeição pode fazer algo especial. E lógico, se inscreve aí no canal pra você ver mais episódios de Dreamleague Soccer. Eu não faço vídeo só de Dreamleague Soccer, né. Tô trazendo todas as informações que tá saindo de... Pé 17, FIFA 17. Então, pô. Esse canal tá... Tá muito da hora. Então se inscreve aí no canal pra você ficar informado de tudo. E vai pintar mais um? Nossa! Que demora do chute, velho. Agora é importante pra aumentarmos o saldo de gol, né. Bora, 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 bora. Nossa! Não tem ninguém na zaga, cara. Excelente. Ó, que passe. Vem Grinshaw. Aí vem Grinshaw. Ué, mas cara! Tava até sem ângulo, mano. Até vi que seria difícil ali, ó. Essa é a camisa 4, entra a camisa 3. Olha lá, 15 minutos da segunda etapa. Aqui, ó. Já a bola só tá dando nóis, né. Olha que passe. Agora é o seu, Wagner Love. Olha que é o seu, cara. Gol! Wagner Love, o artilheiro. Não podia faltar o dele, cara. O cara tá voando, mano. Olha lá. Recebeu um belo passe. Mas já perdeu um, cara. Não pode perder dois, né. Belo gol, belo gol. Vamos continuar aqui, ó. 3 a 0, 19 minutos. E ó. Aí vem outro time para atacar aqui. Tira! Não, cara! Não, mano! Que zagueiro horrível, velho! Zagueiro horrível, mano. Olha isso! O cara tava de frente a frente. Não, cara. Que isso! Tomamos o gol goleiro. Também não tá sendo exigido nunca. Mas quando precisamos dele, ele não defende, né. Deixa eu ver. Nossa, cara. Eu tô me driblando. Merda! Cadê o Wagner Love? Acompanha a Wagner Love a jogada. Toquei aqui. Lamela. Vamos ver se o nosso craque, né. Ressurge. O cara não tá jogando bem, não. Vai lá, Mela. Tá. Já é 29 minutos do segundo tempo. Cara, Lamela. Acho que ele só fez um ou dois gols, cara. Pelo nosso time, mano. Se não fez nenhum, né. Porque eu não me lembro agora. Os jogadores não estão fora de jogo. Não tem cartas ainda do refeiro. Aqui, ó. Tô com aqui curtinho. O cara tá mexendo, velho. Fica parado. Vai, Lamela. Mano, tu não é no nível desses jogadores, velho. Tem que jogar bem melhor. Tem que... Ser o diferente. Tem que ser o diferencial do nosso time, velho. Chutes! That's well off, Todd. Você tá de brincadeira. Vocês vêem. Todo episódio eu reclamo disso. Eu não carrego o chute direito. O cara manda por cima do gol, velho. Isso é impossível, mano. De cabeça. Vagner Love. Belo passa do Vagner Love pro Lamela. Lamela dispara. Aí vem Lamela. É na jogada. Ruama aqui. Não, Cassini. Aqui, ó. Aí vem Ruama. Pra fazer o quarto. Nossa, que passe horrível. Horroroso. Fim de partida. 3 a 1. No falha da nossa zaga. Segundo gol. Só que nós tomamos nessa série, cara. Temos bem demais. Olha lá. Mais uma vitória. Homem da partida. Não é uma... Nenhuma surpresa. E nosso filme foi melhor em tudo, cara. Menos no escanteio. Até cartão... É... Em resto, até tudo que foi igual lá. Finalização de passe. 13 moedas. Só ganhamos. Cara, eu tenho que ver esses vídeos. Só que eu não tô... Não tô com nenhuma vontade, cara. 35 pontos. 9 pontos à frente do segundo colocado. Do um D. E o décimo segundo colocado. É o nosso adversário pra encerrar o episódio. Pelo jeito, não vai dar de indim. Pra nós conseguirmos alterar o nosso estádio, né? Tá, vamos assim agora. Vamos mudar. Nosso time tá até aceitável. Não tá muito cansado, né? Décima quarta partida. 27 graus. 3 mil pessoas só que tão comparecendo. Nós temos que aumentar isso daí. Aumentar nossa torcida. Olha lá. Pelo menos... Todas as cadeiras e estádios estão sendo ocupadas, né? O time que tá sendo do nosso tamanho. Não podemos ficar com um estádio desse tamanhinho. Bola. Tá rolando. Vamos já tentar mais uma vitória aí. Nós já roubamos a bola. Aí vem... Não. Novamente, cara. Novamente. Acréscimo. Que defesaça do goleiro. Nossa, ia ser o primeiro gol. Gol relâmpago. Ia ser aqui, cara. Olha lá. Chegaram duro no rama. Mas o Vagnalov pegou e o goleiro fez uma bela defesa com o pé. Mas... Inclusamente aí pra área. Chute pra fora. Chute pra fora, fora. Esse é o problema que eu tô enfrentando, né? Que é o chute manual, cara. Não, caiu. Por que caiu, velho? Não, cara. Aí vem o autobor com a bola. Aí vem ele disparando. Cadê? Cadê? O ama. Que isso? Não sei como, cara. Chute pra fora agora. Porque eu botei certinho a direção pro gol, velho. Eu mando a bola lá pra frente. Cara, a posse de bola por enquanto só tá nossa, né? Aqui, ó. Vai trabalhando bem a bola. Grinchal. Não. Péssimo. Dispara, velho. Esse zagueiro, ele é muito ruim. Ele é muito lento. Isso. Aí, ó. Vem Kurakins. Grinchal. Cassini. Belo passe em profundidade. O ama vai mandar pra área. Fih, não. Tira a zaga. Manda lá pra frente. E a bola ainda é nossa. A bola ainda é nossa. Vamos lá, PBG. Ai, velho. Outra bola. Não sei como essa bola foi pra fora de novo. A direção está certa pro gol, cara. Mas levou o perigo. Levou o perigo. Olha lá, mano. Como essa bola foi pra fora, cara. Chutou. Nossa, velho. 32 minutos. Já perdemos algumas chances. Cara, não pode perder chance assim, velho. Olha lá, mano. Na hora de disputar em cima, velho. O cara cai, mano. Nossa, velho. Isso é inaceitável, mano. Aí vem, aí vem. Olha lá, Wagner Love. Tocou meio para ninguém, mas tudo bem. Conseguiu ficar com a bola. Mano, o Ruama não abre pra eu fazer o cruzamento. Ele fica em cima, velho. Já vem Wagner Love. Mandou pra área. Mandou fraquinho aqui, ó. Na trave. Cobrança de escanteio. Pelo jeito pegou no goleiro ali. Só que eu vi o barulho da trave, hein. Caramba, o Tabor não ganha uma, cara. Ele também é outro que não está aparecendo muito no time. Vai, Cassini. Lamela, cara. O Lamela ainda interviu o passe, velho. Intervalo fim na primeira etapa. Por enquanto, 0 a 0 no placar, velho. Posse de bola. Não sei como soltar isso pra nós. Porque por enquanto eu só vi nós com a cara. Vamos tentar aqui já indo pro ataque. Aqui, ó. Já tentei o passe, Cassini. Já vem, Cassini. Cassini, péssimo, cara. Péssimo. O cara estava lento demais, mano. Pô, voamos, time. Vai, Cassini. Nossa, meio na sorte. Só que também no azar, velho. Perdeu a bola. Isso. Magneto Love. Fraco, fraco, fraco. Isso, pelo amor de Deus. Primeira vez que eu me lembro que nós temos uma... Uma falta a favor, né? Porque, pô... Que boa, Grinchal. Que merda de chute ridículo. Não sei como, cara. Nossa, velho. Aqui, ó. Vem o Magneto Love. Vamos fazer logo esse gol, cara. A chute tá saindo, não sei como, escroto, cara. Ó, cara. Cortei aqui. Isso aqui não... Ficou o corte. Ai, velho. Ninguém aparece pra eu tocar. Esse time tá muito ruim, velho. Não sobra dinheiro pra nada. Não aparece dinheiro nenhum, cara. Como é que eu vou contratar alguém, mano? Desse jeito. E ele está em posse. Vem o Magneto Love. Não, cara. Não, mano. Não tô perdendo muita chance. Tô conseguindo nem chutar mais. Isso. Agora foi boa. Só que ele não vai brigar na bola, cara. Cara, não sei como ele tá chutando desse jeito. Na moral, velho. Pô, agora... O que aconteceu agora? Não chutei... Não chutei um. Um chute no gol direito, velho. Como possível? Aí, agora sim, cara. Agora sim, mano. Que chance. Mano, não sei porquê, cara. Tá dando esse chute, velho. Na moral, mano. Tá aceitando um gol, cara. Cês tão vendo, mano. Tô botando a direção, velho. Cara, tem que melhorar esse chute. Mano, o chute Manoel é horrível, cara. Pega um chute igual do FIFA, mais ou menos, velho. It's with the striker. Que oportunidade! Isso! Gol, cara. Gol, mano. 84, 39 minutos do segundo tempo, velho. Nossa, cara. Onde já se viu uma zaga assim, mano? A zaga tá... Tá com a linha alta, cara. Como... Eles fazem isso, cara. Deixa um jogador perigoso, como é o Ruama, livre ali. Nossa, cara. Se ele chuta mais uma pra fora, mano. Eu não sei o que eu faço, cara. Porque... Olha lá. Substituição... Tarde demais agora, né? Eles vão tentar partir pra cima. O Ruama... Vamos lá, Ruama. Vamos lá, Ruama. Ganhou na velocidade! Mandou por cima, velho. O chute tá saindo muito fraco. Não sei como eles estão mandando por cima, velho. Acho que também deve acontecer essas coisas com vocês. E aqui é uma oportunidade. Nossa. Fim de jogo. 1 a 0 vitória magra. Mas o suficiente pra nos mantermos avassaladores em primeiro colocado. O La Ruama, melhor homem da partida. Fomos melhores em tudo, menos em falta, né? Pra falar a verdade. Uma falta no jogo. Que jogo é esse? Cara. 60 a 40 no posse de bola. 70 a 25. Tomamos conta de todo o território. 10. 10 chutes. Sendo que só 4 foram pro gols. Vai entender. 3 escanteio. 82% nas finalizações de passe. E eles 64. 14 amarelos. 0 a 0. Empedimentos também. Ganhamos só 17 moedas. Eu quero ganhar moedas de jeito natural. Não quero ficar vendo vídeo de... Pô. 11 pontos à frente. Do segundo colocado. O título é nosso, cara. Quantos times tem, velho? Agora eu não sei ver isso direito. Deixa eu ver. É... Pô, não sei onde é que vem agora. Tá, galera. Eu vou encerrar mais um episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Quero que vocês vão lá agora e passam no canal de um amigo meu que tá me ajudando a fazer essa série, que é o Rafa Tubirão. Se inscrevam lá no canal dele. E deixa aí no gostei pra vocês querem mais episódios de Dream League Soccer. Próximo episódio tem um Hamilton. O time do Hamilton, né? Quarto colocado. E ficou muito legal. Dei clica aí no gostei pra mais episódios de Dream League. Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos. Falou, galera. Até mais. E... Ui... 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 Ui...